Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 1091 chegou ao final De mortos e feridos se salvaram muito poucos, não é? E nós estávamos bem até o comecinho dessa tarde de domingo 11 cartões, todos do desdobramento, com possibilidade de 14 pontos Incrível, até que veio o empate do Real Betis Que não ganhava e não empatava com ninguém Foi lá no campo do Real Societar e tirou o empatezinho Aí eu fiquei muito bravo, fiquei muito bravo Quase que eu jogo todos os cartões fora, de raiva Daí eu vi um vídeo de uma garota Que ela deve ter 18 anos, com o braço e com a perna amputados E uma alegria de viver E ela foi amputada ainda criança, com 15 anos E eu falei, puxa vida, como é bom olhar para trás, não é? Porque de repente você tem tudo aí e fica reclamando A gente não pode reclamar nunca Tem que olhar sempre para trás e ver que tem gente em situação catastrófica Situação terrível, como no caso dessa menina E com uma alegria de viver impressionante Então caí na Real, falei, é só um jogo, não é? Eu ganho no próximo Então vamos lá Você está vendo aí os nossos cartões? Liverpool pipocou diante do United O Valencia eu falei que estava melhor que o Barça Era para você acreditar Muita gente foi de Barça seco Dançou, não é? O Lens ganhou tranquilo do Lens O Milan ganhou do Monza, não é? E estavam parecidos na tabela, hein? O Arsenal, diante do Brighton, não viu ninguém pela frente E o Brentford se rendeu ao talento do Aston Villa E eu falei que empatavam muito pouco Coluna 1 ou 2 e deu coluna 2 O West Ham, também, diante do Wolverhampton, não viu empecilho nenhum O Fiorentina foi bem em casa E eu falei que ele ia bem em casa, diante do Verona O Real Societal, já falei para você, não é? Que o Real Betis foi com fome de bola e acabou conseguindo o empate O Bolonha, voando baixo em casa, ganhou do Roma O Roma não fez nem cosquinha O Bayern de Munique, diante do Stuttgart, também fez uma festa O Lille conseguiu um empate mágico com o Paris Saint-Germain O Inter de Milão ganhou do Lásio E eu falei, discuti aqui no bom sentido com alguns inscritos que o Inter de Milão ia ganhar E o Real Madrid também fez a festa Acumulou? Acho muito difícil, não é? Acho muito difícil Já apareceu no WhatsApp muita gente com 13 pontos Alguns inscritos com 13 pontos E eu quero te convidar para esse super bolão da Negra da Virada Que é feito pela equipe de Indaiatuba Quando você entrar no WhatsApp para pedir maiores informações Eu vou te mandar o histórico dessa equipe de Indaiatuba Quantas vezes já eles ganharam em todas as modalidades da caixa Loto Mania, Super 7, Loto Fácil Eles ganham toda semana Então eu quero que você participe Sua última chance de fazer um bom dinheirinho nesse final de 2023 E você jamais se esqueça que Só ganha quem aposta Só vence quem insiste E você jamais se esqueça que E você jamais se esqueça que A verdade de apostas esportivas São 10 jogos de futebol Acerte o vencedor ou se vai dar empate Quem obter o maior número de pontos Ganha o bolão Acesse lotecanete.com Clique em apostar Dê os seus 10 palpites Preencha os dados com o seu nome e telefone Clique em confirmar a aposta Envie para o administrador Agora é só aguardar que o lotecanete entrará em contato Para você realizar o pagamento da sua aposta Na medida que os jogos forem terminando O site divulga a pontuação de todos os participantes É só clicar em ranking E ao dizer que é um inscrito do Palpite Feliz Você ganha a sua primeira aposta inteiramente de graça Isso mesmo Diga que é do Palpite Feliz E ganhe uma aposta grátis Lotecanete A modalidade esportiva de apostas Que veio para vingar E fazer sempre muitos vencedores Lotecanete 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 Obrigado.